A Secretaria Municipal da Saúde amplia, a partir de junho, a farmácia itinerante. O serviço passa a ser ofertado nas unidades básicas de saúde de Galópolis e Forqueta. Neste modelo, a população que reside em locais mais afastados da área central tem acesso a medicamentos controlados com maior agilidade. A diretora técnica de assistência farmacêutica, Mônica Menegate, explica que geralmente a população busca esses medicamentos nas farmácias básicas ou regionais. Por conta da distância, a farmácia itinerante é mais um canal de acesso. É como se fosse um plus no atendimento, né? Então, a pessoa, se ela quiser, prefere retirar nas farmácias estabelecidas, ou na farmácia básica ou nas regionais, ela pode, mas se ela quiser aproveitar o dia que a farmácia itinerante estiver lá na UBS dela, ela pode estar fazendo uso, então, do serviço lá. A gente tem, mais ou menos, uma média de 200 atendimentos mensais, né? E a gente, provavelmente, agora vai aumentar um pouquinho, né? Ou seja, isso aqui em torno de uns 20%, incluindo mais essas duas UBSs. A farmácia itinerante vai de uma a duas vezes por mês, tá? Uma, no máximo duas, tá? Então, depende muito do público, né? Que a gente atende. Esse calendário é previamente divulgado, então, para a pessoa poder se organizar. Mônica explica que, devido ao controle dos medicamentos, quem realiza este trabalho é uma farmacêutica. A diretora técnica relembra que o paciente já deve ter em mãos a requisição médica feita por um profissional do Sistema Único de Saúde, o cartão do SUS e um documento de identidade. Neste momento, de acordo com Mônica Menegate, não há falta de medicamentos na farmácia itinerante. Contudo, há um desabastecimento a nível nacional, principalmente de insumos, sendo imprevisível a garantia de entrega de todos os remédios. Para a Jovem Pan, repórter Paula Brunetto. Tchau, tchau, tchau.